Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse sábado, nós do Corrida Perfeita iremos realizar um workshop aberto a todo mundo. E não é um workshop qualquer, igual aqueles que a gente faz em cada cidade do Brasil e tudo mais, para um público pequeno. Será um workshop muito mais especial, porque ele será amplo e aberto a todo mundo pelo YouTube, ok? Mas além disso, o intuito desse workshop, além de compartilhar conhecimento de forma gratuita, é tentar arrecadar fundos para quem está precisando, nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. A gente do Corrida Perfeita vai falar sobre técnica de corrida, sobre os ajustes da corrida, sobre a consciência, o fortalecimento, o que pode estar te levando a gerar lesões no seu corpo, como você pode melhorar a sua performance. A gente vai compartilhar esse conhecimento e a gente pede a você que, caso possa, com esse conhecimento, você também consiga compartilhar dinheiro para quem precisa, nesse momento. Haverão vários sorteios de tênis para quem estiver ajudando e colaborando nessa ideia, no intuito da solidariedade, em poder ajudar a quem está precisando nesse momento. E aí, vamos junto? Vamos lá? Lado a lado, rumo à Corrida Perfeita, nesse workshop solidário. Bora! Eu espero vocês nesse sábado, a partir das 3 horas da tarde, no canal do Corrida Perfeita no YouTube. Vamos que vamos, galera! Lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. E, mais do que nunca, juntos, ajudando um ao outro. Um grande abraço e bons treinos!